Entre a garantia fundamental do direito à vida e a necessidade da universalização do acesso ao atendimento público de saúde, magistrados precisam decidir todos os dias sobre a concessão de remédios, leitos e intervenções cirúrgicas, entre outros procedimentos médicos. A chamada judicialização da saúde desafia os tribunais, chamados a intervir nessa delicada equação. No fim do mês de junho, o Tribunal de Justiça de Minas realizou em Belo Horizonte o Encontro Estadual de Direito à Saúde. Durante o evento, o repórter Eduardo Júnior conversou sobre o tema com o desembargador Renato Luiz Dresch. Para falar sobre a judicialização da saúde, eu converso agora com o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Renato Luiz Dresch. Bom, doutor Renato, quais são os fatores que contribuem para essa judicialização da saúde no Brasil? A principal causa é a deficiência dos serviços de saúde. A população tem alguma dificuldade de acesso. De outro lado, nós temos aquela judicialização negativa, em que os laboratórios fomentam novos produtos, novos procedimentos, que as pessoas também tentam buscar inovações tecnológicas. Muitas vezes, nem com maior eficiência do que já é disponibilizado. E qual o impacto dessa judicialização da saúde no Poder Judiciário? No Poder Judiciário, o impacto é grande, porque nós temos hoje 41 mil processos aproximadamente em andamento apenas na Justiça Estadual do Estado de Minas Gerais. Então, além desse impacto de número de trabalho, quantidade de trabalho, nós sabemos também que a saúde é um trabalho mais angustiante para o magistrado, porque lida-se com vida, lida-se com saúde. Bom, e demandas da saúde fogem àqueles assuntos relacionados à área jurídica. Como que o magistrado, que é formado em direito, pode lidar com essas causas que são do campo da saúde? Nós estamos criando instrumentos de notas técnicas para que o magistrado possa se amparar, possa beberar de informações técnicas que são repassadas pela área médica, pelos profissionais da saúde propriamente. Então, com isso, o magistrado começa a decidir com mais qualidade técnica. Mas porque o magistrado é formado em direito e não tem necessidade de conhecer a saúde. Mas por isso, o apoio técnico e perícia também.